e fala galera vou mostrar para vocês nesse vídeo aqui a minha moto nova comprei é uma anel 125 da yamaha né vocês podem ver aí ó ó tinha bonita meu escolhi esse azul esse azul yamaha cara olha que moto linda em quando o vendedor me mandou a foto dessa moto cara eu me apaixonei mano falei caramba que moto bonita mano e aí o cara ganhou eu cara a gente ele como a moto tá bem suja trabalhei com ela de noite né tava chovendo trabalhando nas entregas com ela né vai food a yamaha instalou para mim ó comprei levei lá buscar instalar para mim uma tinta hora né cara olha o painelzão dela ó tá vendo tá com 119 quilômetros rodados é o odômetro marcador de velocidade marcador de gasolina fiz a minha primeira média do primeiro tanque com ela deu 50 quilômetros por litro fiquei impressionado com isso olha só a chave ó se você apertar esse botão aqui ó ela tampa uma trave de segurança aí do lado de cá você vira né aciona de novo você virar todo o guidão para o lado esquerdo e virar o lado esquerdo e virar aqui ó ela vai travar tem que mexer aqui ela vai travar o guidão né dando uma segurança para você se você virar para a esquerda aqui ó forte eu consegui tô conseguindo aqui agora peraí ó viu ela destrava o banco aqui ó e aqui que fica ó o tanquinho de gasolina só você virar para cá certo e já tá aqui já vou fechar isso aqui aí ó tá vendo um espaçozinho assim mais ou menos debaixo do banco eu coloco capa de chuva um monte de coisa aliado aqui ó aqui cabe um capacete aberto capacete fechado não cabe ó o kit de ferramenta que ela vem só vem isso daqui só pelo menos foi o que eu achei foi só isso daí só e agora debaixo do banco e a travinha vem aqui ó dá um clipe Zinho ela tem essa esse compartimento aqui ó bem fundo que é fundo ele é fundo e vira assim ainda para cá tem um outro compartimento menorzinho aqui ó do lado direito bacana né tem esse ganchinho que você pôr uma sacola o apoio aqui ó é meio pequeno cara eu vou mostrar para vocês aqui ó meu pé número 40 ó olha só com essa mãe do meu pé ó e fica aqui tá vendo aí aqui ó para o alto né a seta aperta aqui ele desliga você apertar no meio aqui né ele destrava né brasilinha legalzinha aí do lado direito aqui ó aqui é para você ligar a moto né olha que legalzinho retrovisorzinho bonitinho tá vendo aí ó essa é a neo 125 mostrar para vocês aqui também ó olha aqui ó parece esportivo ó ó que bonitinho do garupa ela vem também com cavalete central é cavalete lateral cavalete lateral a hora que você eu vou ligar para vocês verem aqui ó vira para lá direita aqui ó ó acionando aqui ó tem que puxar o descanso lateral para poder ligar a moto tá vendo a motinha ligou aí se você pega e abaixa o descanso lateral ó vou baixar aqui ó ó porta porta tá vendo a motinha desliga ó a motinha com a chave ligada aqui ó tá ligada a chave aqui ó olha como é que ela fica aqui ó ó a frente dessa moto mano que louco ela fica com essas luzinhas acesas essa daqui e essa daqui ó ó ó treva disco na dianteira pneu 14 né pneu dianteiro é oitenta 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 14 o dianteiro o pneu traseiro ele é medida noventa oitenta é noventa oitenta oitenta 14 um pouquinho só mais mais largo né pneu da metzeller deixa eu ver a marca que é da metzeller aqui o modelo se você eu acho aqui e se eu não me fiz falar aqui em frio 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 acho que é isso a pena vou ligar para vocês verem aqui vou pôr no cavalete central para vocês verem que na hora que liga a moto acende aqui ó o farol ela só ligar da chave fica só aqui ó tá ligado só dos lados tá vendo ela é cbs né é o bs que fala né a yamaha chama de ubs quando eu fui combinado né quando você aperta o freio traseiro ele freia atrás e foi um pouquinho na frente né freio combinado né e uma lente do lado direito né para quem não sabe é só o freio dianteiro né que eu vou pôr no cavalete central aqui vamos ver se dá para colocar aqui com uma mão só deu puxar aqui o pezinho lateral aqui senão não vai ligar a moto e para ligar aqui ó você pode tanto segurar o freio dianteiro como o freio traseiro para dar a partida que ela vai ligar tá vendo ligou mostrar para vocês aqui na frente aqui ó só o får alzinho assim só ó ó ó ó e pronto ó ó ó bolita ó e o lad de LED ó a linda motivo tinha que que já acharam Gostaram da motinha minha nova aquisição motinha é uma amarrada ela custando 10.300 Olha que moto bonita Essa é a minha nova moto galera Pneuzinho sem câmera Isso aqui é bom né Se furar, você já sabe né Tá com uma carrãozinha ali Com um selante e vai embora né cara Não tem aquele problema de ficar parando na borracharia O cara fica arremendando A câmera do seu pneu Olha só Bonita né Topzeira ou não? Olha A traseira dela A seta é aqui ó Tá vendo? A setinha aqui ó Tem uns olhinhos de gato do lado aqui ó Tá vendo? Parolzinho aqui ó Esse detalhe preto aqui dando uma impressão de máscara negra né Olha aqui que bonito isso aqui ó Ó Eu gostei desse banco também cara Ele é um banco antiaderente ó Não sei se vai dar pra vocês enxergar Ó Antiaderente Eu não botava fé nesse negócio que esse negócio segurava não Mas ele firma você legalzinho na moto cara Indiferente daqueles bancos que é liso Que você fica escorregando toda hora Gostei da moto viu meu A moto é top cara Top da hora a motinha Bonita né meu Bonita né meu E aí E aí E aí Se inscreva no canal.